Olá amigos, olá amigos do canal DRM, muito bom dia para todos vocês, bom dia a todo povo que está nos acompanhando aí nessas lives aí, tem acompanhado assiduamente a todo povo, a toda nação, o meu bom dia para todos vocês. Sem demora, sem delonga, vamos ao terceiro, o terceiro céu e o quarto céu que Enoque foi levado, pessoal. Vamos continuar a história aqui, porque é a história muito grande, então são 12 céus, nós vamos falar desses 12 céus para você. Vamos lá, pessoal, vamos ler a história lá, na página 116, no capítulo 8, versículo 1. Aqueles homens me tornaram e então me conduziram ao terceiro céu e lá me puseram e olhei para baixo e vi os produtos daquele lugar, no terceiro céu, pessoal. Jamais foram conhecidos, olha só, vi as mais doces árvores floridas, olhei seus frutos, os alimentos que produziam, até os alimentos, pessoal, todos exalavam mais doce fragrância, no meio daquelas árvores da vida, naquele lugar onde Deus descansa, Deus descansa na árvore da vida aí, pessoal. Quando vai para o paraíso, e essas árvores é de uma qualidade e fragrância inefáveis e mais adornada do que qualquer outra coisa que existe. De todos os lados é como o ouro e o sinabre e o fogo, e ela tudo cobre a proveito de todos os frutos. Sua raiz está no jardim e no fim da terra, e o paraíso está entre a corruptibilidade e incorruptibilidade, e de suas fontes brotam mel e leite, e de seus jorros saem óleo e vinho, e eles separam em quatro partes e vão dar no paraíso do Éden. Então, tudo isso que acontece na terra vem do paraíso do Éden, tá? A água que você bebe, essa água aí vem lá do Éden, você sabia disso? Porque essa água é um presente do Criador para a gente? É um presente para a gente. Então, essa água que você bebe, essa água que você bebe, essa água vem lá do Éden. E dali, elas vão à terra e sofrem uma revolução em círculo, transformando-se até um outro elemento. Aqui não há árvore sem fruto, todo lugar é abençoado. Olha que coisa no terceiro céu. Há trezentos anjos muito brilhantes que guardam o jardim, e com incessante e doce canto, da onde Dadão foi expulso, e com a voz que nunca silencia o serve ao Senhor todas as horas e todo dia. Os anjos cantam de dia e de noite, povo. De dia e de noite, recentemente. Ah, por que você tem que adorar o Criador? Você tem que adorar todo dia, toda hora, todo instante, porque Ele é o Criador. Porque Ele quer seu louvor, sua adoração. E eu disse, com doce esse lugar, e aqueles homens me disseram, de como me mostraram. E há, Enoque, o lugar dos justos e dos mansos. Ó, a pessoa quando morre com unha rúxua, ela vai para esse lugar aqui, pessoal. Você quer ir para esse lugar? Você quer acessar isso depois da sua morte, no seu descanso? Porque nem todo mundo vai para aqui não, hein, pessoal? Poucos vão para aqui. Sendo sincero para todos vocês, eu não posso mentir para vocês e enganar a todos vocês. Enoque é preparado para o justo e que se abastecem de todas as formas das ofensas que vêm daqueles que exasperam sua alma e que preservam seus olhos da iniquidade, que fazem julgamento do justo, que levam pão aos famitos, que cobre as vestes aos nus, que levantam aos que caíram, que ajudam os órfãos, que andam sem mácula diante do Senhor. Somente eles acervam. Então, você que faz aqui na Terra, você que se preocupa com as pessoas, você que tem a preocupação, isso é para você que tem uma condição abastarda, você que tem uma condição financeira legal, tem você que não tem. Você se preocupa em dividir o pão com o amigo, você não tem a raiva do ser humano, você procura ajudar o ser humano. Todos os seres humanos hoje estão todos livre de raiva, de ódio, né? Todo mundo é egoísta, todos egoístas. As pessoas nem olham para você. As pessoas, tipo assim, às vezes as pessoas comem alguma coisa, até não comem uma coisa, não comem uma coisinha. Ela não quer nem oferecer um pedacinho do que ela está comendo para o próximo. Mesmo que isso seja uma destruição, mas é a intenção do seu coração que o papai vê, pessoal. É a intenção de você ajudar as outras pessoas. Todos nós temos que ajudar uns aos outros, porque aí consiste a vontade do Criador. Ajudar as pessoas, ajudar os orcos, as velhinhas, ajudar os caídos. Ajudar, pessoal, ajudar, ajudar. Porque se você ajuda o seu próximo, você está ajudando o Criador. É amar a Deus sobre todas as coisas. É amar o próximo como a ti mesmo. Então você tem que se amar e amar o próximo também. Tem que amar o próximo, não adianta, pessoal. Se você não ama o próximo, se você tem raiva do teu próximo, mesmo que seja o seu chefe do trabalho, aquela pessoa que te deixa nervoso, se deixa irritado, aquela pessoa que só, sabe aquela pessoa que só olha para a sua cara e você já sente raiva da pessoa? Então, é essa pessoa que é o teu próximo. É ele que você tem que gostar dele. Ah, mas ele é grosso, ele é ignorante. E aí vem o orgulho, a vaidade. Não, mas eu não vou dar o preço a você, não. E esse negócio de orgulho e vaidade, ele interfere até dentro da casa da pessoa, sabe, entre o marido e a mulher. É, porque entre pai e filho... Porque tem pai que não reconhece e erra, não. O pai também erra, pessoal. É, os pais também erram. A mulher erra, o homem erra. Então, quando a pessoa, ela vê, reconhece que a pessoa errou, mas ela está arrependida, ela quer uma segunda chance, então a gente tem que perdoar, pessoal. E outra coisa muito importante é você de não guardarem mágoa no coração, hein, pessoal. Não guarde mágoa no coração. A mágoa mata, hein. A mágoa mata muito. De modo, de como mostraram Enoque aquele lugar, e o justo dos mansos. O lugar, ó Enoque, é preparado para o justo, que se abastende de todas as formas de ofensa, e vem aquele que se exaspera a sua alma, e preserva os olhos da iniquidade, que faz julgamento do justo, que levam o pão aos famintos, cobram os vestes e os nus, e levantam os caídos, e que ajudam os orpos, que andam sem mágoa no adiante do Senhor. Somente eles servem para este, e para este é preparado essa herança eterna. Aqui eles não mostraram Enoque um lugar terrível e várias torturas. Aqueles dois homens se tornaram e me conduziram ao norte, e me mostraram um lugar terrível, onde havia todas as maneiras de tortura, trevas, escuridão sufocante. Nenhuma luz havia lá, pessoal. Ó, ó, pessoal, não havia luz lá. Mas um fogo escuro, constante ardendo. Fogo escuro, tu já ouviu falar de fogo escuro? Fogo escuro, constante que havia no alto. E havia um rio de fogo, que corria... Estava falando do Seol, pessoal. No lugar onde havia fogo, e por todo lugar havia geada de gelo. Gelo e fogo. Sede e tremores. Enquanto que apenas eram muitos cruéis que estavam ali. Os anjos temíveis e impiedosos portavam armas terríveis, terríveis. Afrigiam. Torturas tenebrosas, eu disse. Ai, não com terrível esse lugar. Aqui eles me disseram, este é o lugar, Enoque, é preparado para os que desonram a Deus. Para o que na terra pratica o pecado contra a natureza. Pecado contra a natureza. Pessoal, ó, ó. Pecado contra a natureza, ó. Pecado contra a natureza. Está aqui, ó. Está vendo aqui, pessoal? Ó. Olha aí. Olha aí para todo mundo ver. A natureza, pessoal, ela foi amaldiçoada. A natureza e os animais foram amaldiçoados por causa do homem. É. Por causa do pecado do homem. Que coisa, hein, pessoal? Aqueles homens me disseram, este lugar, ó, Enoque, é preparado para os que desonram a Deus. Os que na terra praticam pecado contra a natureza. Que corrompe as crianças pela sodomia. Agora, pessoal, feitiçaria, demoníaca, encantamentos. Aqueles que apregou os seus feitos moldosos, roubo, mentira, calúnia, inveja, rancor, fornicação, assassinato. Aqueles que são amaldiçoados, roubo as almas dos homens. Que, vendo os pobres, tiram-lhe seus bens. Aqueles que estão sendo capazes de satisfazer o vazio. Deixam os famintos morrer a míngua. Sendo incapazes de vestir. Despem os nus. Aqueles que não conhecem seu Criador. Que curvam a cabeça para deuses sem vida. Que não podem ver, não podem ouvir. Deuses vaidosos. Que também moldaram a imagem com muito esforço. Curvaram-se a obras imundas. Para todos esses, a preparar desse lugar, no meio aos outros lugares. Aqui tornaram elope, levaram para o quarto céu. Vou parar aqui um pouquinho, pessoal. Que é importante o que eu estou falando aqui para você. Olha aí, pessoal. Presta atenção. Olha só. Presta atenção. Olha só. Presta atenção. Presta atenção, pessoal. Ó. Pratico contra a natureza e corrompe crianças pela sodomia. Levar as crianças a se prostituírem, a fazer dança erótica. Ó, pessoal. Isso aqui é sério, hein? Feitiçaria. Todo tipo de feitiçaria. Isso aí, para todos os que praticam, adoram ao outro Deus, né? Que vocês já conhecem aí. A gente pode falar uma série deles, pessoal. Espiritismo. Você que invoca qualquer outro Deus sem ser o Criador, você está incluído nesse meio aqui, ó. E esse lugar está preparado, hein? Já está preparado, pessoal. Feitiçaria. Maldosa. As pessoas que têm maldade no coração. Sabe aquela pessoa que tem maldade? Ela só vive se maldando das pessoas. Tem raiva das pessoas. É uma pessoa que só procura fazer as coisas para matar, né? Esses governos malditos aí que tentam destruir o ser humano. Essas doenças malditas que são criadas em laboratório para destruir o ser humano por causa do maldito dinheiro. Roubo. Pessoa que rouba aí, ó. Não é só roubo dos pequenos, não. Pessoa que rouba o dinheiro público, o erário público. Você que rouba de qualquer maneira. Rouba aí. Pessoal, não existe pecadinho e pecadão. É tudo uma coisa só. Pô, mas é muito difícil ser justo nesse mundo, Deus. Não. Ué, é só você colocar o coração no altíssimo. Não existe um justo debaixo da terra, pessoal. Não existe. Não existe nenhum santo. Não existe nenhuma pessoa que não pratica pecado. Ok? Estou certo disso? Mas existem os pecados que as pessoas fazem intencionalmente. Por exemplo, você que quer ser rico e que tem uma religião aí e você faz pacto com o gadu, com o demônio. Você está agradando a Deus? Não. Você quer a riqueza desse mundo. Não quer? Você está escolhendo. Você, meu amigo, que você está escolhendo. Você que adora uma imagem, você está escolhendo. Você que não quer ouvir isso aqui, você está escolhendo. Você está escolhendo. É a sua escolha. Você quer curtir a vida agora? Quer curtir loucamente? Bailes, orgia, vícios, cachaça, fornicação, adultério. Você que quer fazer tudo isso. Tudo isso aí. Não estou aqui pregando moral, não, pessoal. Olha só. Isso aqui serve para mim também. Isso não serve só. Isso aqui não tem pregador aqui, não. Não tem pastor aqui, não, pessoal. Aqui serve para você, serve para você e serve para mim. Aqui, olha. Maldosos. Porque existe aquela coisa, eu não estou praticando um pecado. É pequenininho aqui, eu estou só mentindo só um pouquinho para aquela pessoa ali. Não, pai, existe mentirinha, pessoal? Existe pecadinho? Pô, Denílio, mas é muito difícil ficar sem tomar a minha cerveja, fumar o meu cigarro, fumar o meu baseado. Deixar de adulterar. Poxa, rapaz, tem uma mina aí que eu estou pegando, pegando. Estou traindo minha mulher. Você que é mulher, pô, estou traindo meu marido com aquele cara. Ele é maravilhoso, não vou abrir mão dele. Você que está no sapatinho, pegando um dinheiro escondido aí. No sapatinho, ninguém está vendo. Ninguém está vendo. Pessoal, é muito, é o caminho. O caminho é estreito. Por isso que a gente vem para cá falar o caminho é estreito. Você quer a salvação? Você quer a salvação? Eu quero a salvação. Você quer? Pelo menos eu vou me esforçar. Não estou dizendo que eu sou santo e justo, não, pessoal. É brabo. Não é fácil. Eu não vou dizer vir para cá, para uma rede social, falar para você, ah, você agora está escolhendo ir à rústula. Vai ser fácil para você. Você não vai ser, não, ó. Não vai ser mesmo. Você tem que abnegar a vontade da sua carne. O desejo da sua carne. Aquele samba, né? Que você vai para lá e samba, todo direitinho. Aquelas músicas, mas não. Eu não posso ouvir música, mas não. Claro que você pode ouvir música. Primeiro você presta atenção na adoração que está essa música. Primeiro você presta atenção na letra que está essa música. Se você canta, por exemplo, um funk, a batida do funk é legal. Tem uma batidinha maneira, né? Tem uma batidinha que faz o corpo balançar, porque a música, ela entra na nossa mente. Mas as letras é que são um perigo. Porque nas letras tem lá, senta, 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 vem cá, toma aqui, toma lá. As letras, elas estão enaltecendo ou praticando ou induzindo a sua cabeça a praticar aquilo. Porque se você vê uma música sensual, as mulheres, quando vê uma música sensual, porque a raça tanha é o pai das músicas. Ele criou instrumentos musicais. A música, ela pode provocar sensualidade das pessoas. É lógico que produz. Produz nervoso, música agita as pessoas. Se eu tocar uma música aqui agora, porque eu não tenho recurso ainda, que eu ia fazer uma brincadeira com vocês aí agora. Vocês iam ver como a música, ela interfere na sua vida. Por isso que quando vocês vão ao shopping, tem uma musiquinha tocando lá no fundo do shopping, aquilo ali é para induzir você a comprar. Porque num ambiente relaxado, num mercado tem uma musiquinha. Você nunca parou para se perguntar, não? Todo lugar que você vai ter uma musiquinha ambiente, ah, a música é só para... Não, ela está te induzindo. Mas eu não vou falar sobre música, não, pessoal. Vamos falar sobre outras coisas. Feitiçaria. Demoníaca. Feitiçaria demoníaca. E vocês que praticam a feitiçaria demoníaca, está aqui, ó. Pessoal, roubo, mentiras, calúnia, inveja, rancor, fornicação. Você sabe o que é fornicação, pessoal? Você já ouviu falar o que é fornicação? Fornicação é quando você é solteiro e se relaciona com uma mulher casada, ou a mulher casada, ou o homem casado com a mulher solteira. Isso é fornicação. Assassinato, você que mata as pessoas aí, ó. Você que é assassino, você que mata as pessoas, você que está vendo aí que já matou alguém, ou que você mata as pessoas, não tem remorso no teu coração, olha o que está preparado para você. E para mim também, né? Se eu não andar no caminho, amigo. Ó, o facão vai passar aqui na cabeça. Roubam as almas dos homens. Vendo os pobres. Vendo os pobres, tiram-lhe os seus bens aí. Esses impostos que o governo faz aí para arrancar o dinheiro das pessoas. Né? A pessoa não quer saber. O banco, os bancos. Você que é banqueiro, que arranca tudo das pessoas, juros, abusivo. Você que é dono de indústria. Você que é dono de rede de cartão de crédito. Está tudo aqui, ó, pessoal. Não sei o que estou falando. Está aqui, ó. Vou dar uma paradinha aqui, ó. Está por aqui, ó. Está tudo aqui, ó. Foi mostrado para Enoque. Olha quanto tempo tem que ser mostrado para Enoque isso. Depois vem outras palavras aí mais, mas essa daqui que mostra para Enoque. Então levaram para o quarto céu, onde está o curso do Sol e da Lua. Agora vamos falar do Sol e da Lua. Aqui tomaram Enoque e levaram no quarto céu, onde está o curso do Sol e da Lua. Aqueles homens tomaram e conduziram ao quarto céu e mostraram os sucessivos acontecimentos, todos os raios de luz do Sol e da Lua. Prestem atenção, pessoal. Aí, negócio de globo, rede globo, NASA. Todo mundo aí, ó. Tudo mentira. Aqui, ó. Está dizendo aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Rede globo, NASA. Aqui para vocês. Aqui, ó. Todo mundo. Aqui, ó. Aqui. Aqui, ó. Agora vocês vão saber como é que funciona isso aqui. Ó. E eu medi os seus movimentos. Comparei suas luzes e vi a do que o Sol é maior do que a Lua. Todo mundo sabe que o Sol é maior do que a Lua. Seu ciclo, suas órbitas, nas quais ele sempre se movimenta, como um vento de uma velocidade maravilhosa. Dia e a noite têm um rápido trânsito. Sua passagem, seu retorno, são acompanhados por quatro grandes estrelas. E cada estrela tem sob seu controle mil e outras estrelas. A direita da órbita do Sol. E a quarta e a esquerda, cada um tendo o controle de mil estrelas. E todas são oito mil estrelas. Seguindo continuamente o Sol. O movimento do Sol é seguido. Estrelas aqui, pessoal. As estrelas aqui são anjos, tá, pessoal? Que acompanham o movimento do Sol. Olha que coisa linda, hein? Que coisa linda. E dia quinze, miriades de anjos assistem e a noite mil. E seis alados seguem com os anjos adiante da órbita do Sol, em suas chamas flamejantes. Os seis anjos acendem o Sol. O Sol é aceso pelos anjos, pessoal. Segunda palavra. Por isso que esse livro não está dentro da Bíblia. Porque essas histórias aqui, vai tirar esse negócio de meteorologia. Vai quebrar, vai quebrar, pessoal. Esse negócio que estão inventando aí, de que vai mandar um foguete. Então, caô! Isso é tudo história, caô! Conto da carochinha. Tudo mentira. As mentiras também não vai herdar, não. E eu olhei... Sabe qual o intuito maior, pessoal? É fazer com que vocês não acreditem no Criador, pessoal. É fazer com que vocês não adorem o Criador. Todas essas regras aqui passam a ser fáceis quando vocês adoram o Criador. Porque você vai ter prazer em meditar nele, dia e noite. Pode ter certeza que eu estou te falando, pessoal. E eu olhei e vi os outros elementos voadores do Sol, cujos nomes são Fênix e... Ih, esse nome aqui, pessoal. Esse nome aqui ficou meio... Ficou um pouquinho... Está vendo esse nome aqui? Esse nome aqui? Vou tentar chutar aqui. Charlidre. Maravilhoso e magnífico. Com os pés e cauda na forma de leão. Então, Fênix é um anjo, tá, pessoal? Cabeça de crocodilo e sua aparência escarlate. É vermelho, tá? Escarlate é vermelho. É como um arco-íris. Seu tamanho é 900 medidas. Suas asas são como as dos anjos. Cada um tem 12. E são os anjos arcângeles, tá, pessoal? Que acompanham o sol dando calor e orvalho tal como eles foram ordenados por Deus. Ah, eu vibro com isso aí, pessoal. Esse calor que está radiando aí. Você vai para a praia, né? Você não fica na praia lá tomando aquele solzão? Tem anjos trabalhando lá para você tomar esse solzão, pessoal. E os anjos tomaram, Enoque, põe o sol leste dos portais. E esses homens levaram para o leste e me puseram nos portais do sol para onde o sol se dirige de acordo com o regulamento das estações do circuito dos meses e do ano todo. O número de horas, dias e noite aí. E vi seis portões abertos, cada um com 61 estágios e um quarto de um estádio. E eu realmente medi e entendi por que desse tamanho tão grande. Através do qual o sol se dirige para o oeste, equilibrando-se e levantando-se durante todos os meses e torna a voltar os seis portões de acordo com a sucessão de estação. Assim, o período de um ano completo termina depois das suas voltas de quatro estações. Olha só, pessoal, que trabalho dá que o Criador está fazendo todos os dias e os anjos trabalhando incessantemente todos os dias para que a gente possa desperdiçar e não adorar o Criador. Que coisa, hein, pessoal? Vocês sabiam disso, pessoal? Hein? Vocês sabiam disso? Na próxima live a gente vai contar mais um pouquinho aí do sexto e do sétimo, né? Do sexto e do sétimo elemento aí para todos vocês, pessoal. Eu estou... O meu muito obrigado por vocês estarem acompanhando aí o canal DRM, o canal Apópico. Eu tenho certeza que você nunca ouviu o que você está ouvindo. Agora você está ouvindo, né? E Salomão teve isso aí, pessoal. Salomão teve o segredo. Ainda vou falar os segredos dos anjos aí, como aprisionar anjos, anjos caídos. Não vou ensinar magia para vocês, não. Eu vou mostrar para vocês o que existe dentro da palavra dos livros Apópicos que foram retirados dos concílios, dos padres para que as pessoas não descobrissem isso aí, ó, pessoal. Tem alguma coisa de mais nisso? Os anjos contando a história para a Enoque? Não tem, não. Então, o sexto e o sétimo céu eu vou contar para você até chegar no décimo segundo, pessoal. Esse canal é Apópico DRM. Meu nome é Denilson. Sintam-se abraçados por mim, ó. Que bagulho é sério, pessoal. O negócio é sério, não. Se a gente não andar ali... Quando eu estou falando aqui, pessoal, eu não falo só para você, não. Eu falo para mim também. E aqui não tem pastor. Não tem... Vocês, pastores, vocês têm que abrir os olhos. Vocês têm que se converter. Tem que parar de pegar dízimo das pessoas dizendo que dízimo é dinheiro. Vocês podem até... Pessoal, preste atenção. Deixa eu parar aqui um pouquinho para falar uma coisa importante para vocês. Os que se dizem pastores e padres, eles podem pedir ajuda? Podem pedir dinheiro? Eles podem pedir. Eles podem pedir ajuda. Eles podem pedir seu dinheiro. E podem até alegar que é para a obra do Senhor. O que eles não podem, pessoal, é dizer que dinheiro é dízimo. Isso é mentira. Dinheiro não é dízimo. Dinheiro é comida. Dízimo é comida. Dinheiro é dinheiro. E isso é que não pode haver. Entendeu, pessoal? Dinheiro é dinheiro. Comida é comida. Agora, pedir ajuda, eles pediram lá porque eles criaram um templo lá, eles querem manter? Eles podem fazer isso. Se você dá, se você quiser. Eu dou, se eu quiser. Agora, eu não posso ser enganado, dizendo que aquilo ali é para a obra do Criador. Que obra é essa, gente? O Criador já fez a obra completa. Como é que é a obra? Se tudo isso aí que eu estou falando para você, o Sol, você vai estar dando dinheiro para os anjos ajudar lá em cima a pegar o Sol e guardar o Sol todo dia? Analise, pessoal. Por favor, você está dando dinheiro para os anjos pegarem lá o Sol, todo dia guardar o Sol num esforço imenso e pegar o Sol de novo e voltar. Cada dia um esforço imenso para esse Sol aparecer. e você não falar nada para o Criador, você não agradecer por esse dia, é muita ingratidão, pessoal. É muita petulância do ser humano, pessoal. É muito, é muito, é muita cara de pau. Já vê aquela pessoa que tem cara de pau? É muito cara de pau. Me perdoe, pessoal, o que eu estou falando aqui. Me perdoe. era para a gente estar andando todo o tempo, agradecendo o tempo todo. Você não é grato quando uma pessoa te ajuda? Quando a pessoa te dá um dinheiro? Quando a pessoa compra uma comida para você? Não é grato? Por que a gente não consegue ser grato ao Criador? Hein, pessoal? Por que a gente não consegue adorar o Criador? Ele não está pedindo nada de você, não está pedindo o teu dinheiro, não está pedindo nada, está pedindo só a tua adoração. Mas você tem que adorar ele mesmo, não é adorar outros deuses, não, porque a raça satã botou o nome de um montão de outros deuses aí, o diabo botou um montão de um montão de outros deuses para você não adorar. Ah, Denilson, mas eu não sei qual é o nome. Procura. Procura e acharás. Foi assim, eu procurei durante 30 anos. E hoje eu estou levando para você o nome. O nome que o povo hebreu chamava, o Criador, é Iarro. E o nome do filho de Iarro é Iarruxua. Não é, não é esse nome romano que foi dado para ele, essa tradução que todo mundo fala aí. Não é esse nome, pessoal. Não é esse nome. Entende o que eu estou te falando? Então, se você for chamar esse nome, chama do Salvador. Chama do filho do Salvador, do Deus único, do Deus Todo-Poderoso, que ele vai te entender. Agora você não pode chamar ele por outro nome que não seja o nome dele. E o nome é importante, sim, porque vocês têm que ler o livro de Apocalipse, no capítulo 14. 714, o 714, um desses dois aí. O nome é importantíssimo. O nome é muito importante. DRM, esse é o canal, livro apócrifo. Retransmito essa informação, pessoal, para todos. Forte abraço. Estamos chegando aos mils aí. Vamos chegar aos mil? Vamos chegar aos 10 mil, 20 mil, 30 mil. Alô, vovó? Vovô? Titio, titia? Você, até criança. Sabia que até criança vê esse canal? O Denilson também fala para as crianças. As crianças aí, ó. Um beijo gostoso do tio Denilson. Um abraço para todos vocês, gente. Estamos juntos aí na luta, tá bom? Um bom dia para todos. Tchau, tchau.